Fala meu povo, Nose aqui outra vez de 5, mais uma partida de FIFA 14 online aqui, dessa vez com um jogador um pouco mais qualificado do que na primeira partida, eu realmente terminei a outra com 5x1, foi bem tranquilo, mas ele tava com a Colômbia, esse agora vai enfrentar, que eu vou enfrentar, será com o Barcelona, espero que vocês curtam aí, muito obrigado, se você quer enfrentar o Nose, coloca aí no campo dos comentários, você está desafiado a partir de agora, quem poderá vencer o Nose? Se liga aí galera, esperando encontrar um adversário aqui a altura, vamos ver se a gente encontra, adversário encontrado, vamos nessa, Mais uma vez com o Lucas na arena aqui, os skill moves, uma coisa que tá diferente, você não precisa mais segurar o LT pra fazer os skill moves né, o analógico direito agora é livre, o LT serve muito mais pra você proteger a bola e ganhar no corpo, vamos ver aqui, Barcelona hein galera, agora essa partida promete, vai ser foda o Neymar tentando pegar a gente aqui, Olha lá, começou, 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 ó, tentando já partir na marcação aqui, tem muita cautela agora, porque os caras são muito rápidos, velho, Neymar, Pedro, Messi, ó lá, ó o Neymar, Neymar não vai se criar comigo aqui não, Nossa, velho, que isso hein, primeiro lance da partida, bora aí, beleza, vamos ver aqui, ah, velho, no último minuto, no último segundo do passe eu errei, ele vai tentando se aproximar aqui, Mas o Noze tentando se manter firme na marcação, né, e tentando me confundir, pegando, ganhamos aqui, nossa, velho, puta que pariu, botou na cara do gol, que isso, quase que o Noze tomou o gol aqui de bobeira, velho, era pra ter isolado, é foda, essas bolas enfiadas, a zaga tá batendo cabeça pra caramba, velho, olha a bola enfiada do Cavani pro Lucas, vai, Segundo pau o Ibra lá, ó, vai, beleza, eu sabia, velho, é uma das armas que eu sempre uso, desde que o Ibra jogava no FIFA 12, galera, desde o FIFA 12 o Ibra jogava no Milan, eu fui campeão de alguns torneios jogando assim, Quem pegava o Barcelona, velho, eu sempre colocava o Ibra, exatamente onde ele está, né, do atacante da esquerda, e ele geralmente vai ser marcado, essa bola aérea aí, pelo Daniel Alves, que é baixinho, né, com a camisa 22 ali que você conferiu, E por isso eu tenho essa grande vantagem, né, pra fazer os gols, já colocamos aqui, agora vamos mudar um pouco a estratégia, galera, o cara realmente é rápido, eu vou tentar encolher mais as águas, coloquei no defensivo aqui, E vou tentar sair mais no contra-ataque, isso como você acabou de conferir, ó, agora vamos tentar o contra-ataque de novo, o contra-ataque do contra-ataque, não deu certo, velho, Ih, o cara vai entrar sozinho, eu já tava ligado, tirei o goleiro, velho, que foda, vai, vai, filha da mãe, que isso, mano, que isso, nossa, ah, não, 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 maldito, uuuh, caramba, velho, foda isso, hein, galera, foda demais, Tô comendo muita pressão aqui desse time, velho, mas agora é a hora do contra-ataque, hein, agora é a hora do contra-ataque, se manda Alves, 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 vai Alves, ganhei essa bola com a LT aqui, velho, fazer de tudo pra proteger, olha lá, nossa, filha da mãe, brinca comigo aqui, brinca, caramba, Tentando enfiado pro Neymar ali, ele tentando, né, não eu, beleza, Ah, Thiago Mota, velho, olha a bola pro Ibra, olha a bola pro Ibra, agora é fazer o seu papel, Ibra, o seu papel, Ibra, 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 Reinoz, os dois maiores narizes do mundo, no mundo do futebol, lindo demais da conta, galera, lindo demais da conta, 2x0, o jogo ficou realmente, o jogo tava complicado pra mim, só tomando pressão, mas agora parece que tudo melhorou, hein, Com esses 2x0 agora, eu vou colocar o time todo pra trás, galera, nesse jogo isso aqui é mais importante que nunca, opa, tentando ganhar a bola do Ibra e Muvic aqui, mas é difícil, hein, Messi, fica difícil pro Messi, porque é o tamanho do corpo do Ibra, caramba, perdeu a bola, e agora o Neymar vai apontar pra cima de mim, Uh, o Neymar fazendo merda, galera, que jogão, hein, que jogão, hein, ó, opa, que isso, hein, que drible, hein, olha lá, o Cavani agora, hein, opa, olha lá, olha o que o Doze faz, olha o que o Doze faz de primeira, Pera, que lance lindo, galera, dei um chapéu no cara e coloquei o Lucas de frente pro gol, no momento que o juiz apitou, pra encerrar, né, foda pra caramba, aí o primeiro gol de novo, pra vocês conferirem, e agora já coloco pra frente, porque acabou de começar aqui, o cara colocou o Sanches no lugar do Pedro, o Pedro no lugar do Sanches, não sei, né, e aí vamos começar o segundo tempo aqui, Tentar manter a mesma postura, já ganhei uma bola aqui, velho, olha lá, olha o Ibra, vai sair na frente, uh, quase, uh, tentei de novo, galera, goleiro, nossa, vai, ah, eu tentei virar aqui, calma, calma, porra, velho, foda demais, agora esse contra-ataque dele é foda, uh, ganhei, porra, a bola é pra mim, Joga no Ibra aqui, olha o chapéu, quase tentei dar o chapéu, não deu certo, galera, olha lá, que isso, que foi que houve? Ele deu falta, velho, agora eu vou tentar bater essa falta com toda a força, né, muito, bateu na barreira, tudo bem, tudo bem, Olha lá, olha o que o Noze fez, nossa, velho, quase que o Noze ia fazendo uma grande jogada de novo ali Ô, velho, deu falta do Lucas, que roubo, a verdade é que o outro cara joga pra caramba, galera, mas quando eu tô aqui no canal, eu não sei porque eu consigo cair na melhor É foda, ele vai tentar dar a bola ali, eu sabia, nossa, velho, agora fodeu, faz que vai sair e volta, goleiro Olha lá, velho, que foda, quase que foi o Messi que chutou essa bola ou foi o Neymar? Ó, voltando aqui, recuperar o time todo atrás, lendo a bola como eu pedi, né Ó, agora o contra-ataque, né, galera Pega o Lucas aí, ó, filha da mãe, velho, botou o corpo miseravelmente, vocês viram agora como que se toma a bola no corpo, né Essa tabelinha do Messi e Neymar que tá difícil de pegar aqui, né, velho Vamos botar essa bola lá na frente aqui pro Cavani correr Olha lá, eu fiz a mesma coisa, ele tentou me pegar na porrada Eu, de novo, ó, velho, agora eu não consegui cruzar direito, também foi o Cavani que cruzou, né Mas vocês viram que agora eu ganhei no corpo pra ele Tentando de tudo aqui, filha da mãe, velho, o cara conseguiu me tirar e se ele tocar agora lá vai ser difícil pegar Não pega mais, só os zagueiros aqui agora Olha que chute idiota, velho, que coitado, velho Ó, você viu ali que o escrito quase atrapalhou O Renan quase me atrapalha, Renan Botei na frente Tentei o corte ali Tava impedido já Olha lá, olha a bola que o Ibra Banhete agora pro Cavani Uh, tentei por cima, não deu certo, mas foi uma grande jogada Filha da puta, tomara que ele não pegue, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não pegou Eu joguei aqui Vou bater pra frente Nossa, velho, que merda que eu fiz Que merda que eu fiz Uh, ainda bem que ele tá com a pontaria ruim hoje, hein, galera O jogo realmente tá bastante duro Ele tá chegando bastante no gol O time é apelão, como vocês tão vendo aí agora Em cima de Thiago Silva, que o Messi fez Fiz de tudo aqui pra tirar E tudo certo Agora é só o Ibra chegar e fazer a jogada dele Uh, tentei colocar na frente, não deu certo, galera Uh, que sorte, hein Agora é hora do contra-ataque Vou contra-atacar Vou contra-atacar, né Ui, tudo certo Tá jogado com o Lavezzi Toca pro Ibra Uh, junta você mesmo, Lavezzi Nossa, velho Que foda essa jogada E agora segura o contra-ataque aí Mas até 90 minutos a gente praticamente já garantiu a vitória Pedro, ele vai tentar tocar aqui Porra, velho Eu sabia que ele ia fazer isso e não deu certo Olha, tentou cortar pra dentro Mas eu já tava esperando, seu otário E vamos lá agora Ah, não acredito nisso, velho E aqui só tocando a bola pro juiz encerrar o jogo, né, galera Tá bom, não tem mais porquê a gente continuar A não ser que o Ibra queira fazer mais um gol, né Ah, sim Como assim agora, por exemplo Ah, o matador, velho Olha o matador, olha os tiros do matador Vai, matador Isso aqui é jogador, rapaz Três gols do Ibra mais uma vez Foda demais na conta E olha o drible que ele deu Olha o drible que ele deu no cara na matada da bola Fica, tira a bundinha do chão, jovem Tira a bundinha do chão E é isso aí Ele vai sair agora Não adianta, se eu fosse ele, ele vai ter inclusive até saído do jogo E o Noze vai tentar ser campeão agora na temporada, né Que essas duas vitórias me deram bastante Deram bastante Ai, maldito Deram bastante confiança ao Noze Já ia sair pra fazer mais um gol ali de repente E é isso aí, então, galera Como eu disse, como eu sempre digo Salve agora, é a hora do salve, né, velho Um salve pro meu amigo Vinícius de Sousa Silva Kevin Andrew João Pedro Silva Cave Gobo E Caio Santos Salve pra todos vocês, meus amigos E galera, se você gostou, então dá joinha favorita Compartilha nas redes sociais Me adiciona no Facebook A gente bate papo super legal Curte a página do Noze no Facebook É por onde eu tenho enviado meus vídeos Muito obrigado, galera E até a próxima Se Deus quiser Valeu, um abraço Fica aí com esse cara do nariz mais lindo do mundo Fui!